Olá olá pessoal, bem vindos aqui a mais um vídeo do canal do D.Simon's Powers. Welcome! Malta! Agora fui um bocado agressivo demais. Não, pessoal, então é o seguinte, hoje tenho novidades fixas para vocês também. Estou aqui a mexer no carro que eu já era para ter trazido ao canal há bastante tempo. Vou trazer agora. A minha ideia neste carro que eu vos vou apresentar era fazer um antes e um depois. Eu vou aproveitar que estou a fazer aqui umas alterações para vocês também acompanharem as alterações que eu vou fazer. E o porquê de eu fazer estas alterações. E pronto, para ver se aprendemos todos mais um bocadinho. O que é que eu tenho aqui? Vocês estão preparados? Pessoal, então, let's go! Pois é, malta, tenho aqui um do Forty Z. Malta, este carro tem uma história muito boa no canal que eu vou vos contar num próximo vídeo. Porque não neste, tá bem? E pronto. Obviamente que já não está nada original. Nós andamos aqui a preparar a machine para o Zezão curtir aí as voltas quando vier a Portugal. E eu vou explicar mais ou menos alterações que nós fizemos aqui para vocês perceberem. Então, inicialmente este carro trazia dois carburadores normais destes carros. Entretanto, nós pusemos estes três. Que é tipo um para cada cilindro. E... É uma diferença do Caraces. Porquê deste carburador? Não só por aumentar a potência, claro, né? Mas também por causa do barulho pessoal. Porque este carro faz um barulho lindo, lindo, lindo de admissão neste momento. Por causa das cornetas, estão a perceber? E então, o maior objetivo acho que foi esse. Não tanto pela performance. Claro que isto dá uma performance da ficha OK. É uma diferença bastante grande. E pronto, apesar de ainda não estar a 100%. Que é isso que eu estou a alterar agora. E é isso que eu vos quero mostrar. Mais alterações que eu fiz nisto. Assim, de repente, foi aplicar aqui um radiodorzinho de óleo à frente. Porquê? Porque nós, em princípio, o carro é para testar na pista. E, opa, estou a fazer já as coisas. De maneira que depois não seja preciso fazer grandes alterações nisto. Meti óleo 1060. Que é um bocadinho mais resistente à temperatura. Porque o Z também vai malhar nisto mais forte. E depois estar assim direitinho. Em termos de válvulas, é assim. Está tudo afinadinho. Que eu já vi. Os gajos, quando entregaram o carro, entregaram isto direitinho. Metiram ali, no entanto, uma bomba de... Vou vos mostrar. Metiram aqui, no entanto, uma bomba de combustível. Estas bombas são tocadas para o motor. Ou seja, é tipo uma camisita ali, que faz andar a agulheta e a gasolina vai para os carradores. Qual é o problema, pessoal? O problema é que, quando nós estamos a puxar tipo uma segunda e uma terceira, o carro fica... Quando nós estamos a puxar uma segunda e uma terceira, o carro fica sem gasolina nos carradores. E é tipo como se fosse abaixo. Estão a perceber? Tipo, a gente acelera e não anda. Porque pronto, não tem lá o xiripiti. Como é que a gente resolve isso? Temos várias soluções. Na verdade, não temos várias soluções. Só temos, na minha opinião, uma solução. Que é meter uma bomba elétrica. Ou seja, o que é que isto acontece? É muito mais forte que esta. Só por si faz mais pressão. E está sempre a trabalhar. Não precisa estar o motor a trabalhar para ter gasolina nos carradores. Isto vai acontecer o quê? Quando a gente quiser pôr o carro a trabalhar, ele pega a testá-lo. Porque já tem gasolina lá. Não é preciso isto estar a puxar, não é? Porque ainda por cima, isto está tipo a fazer... Está a recuar a gasolina. E quando a gente quer pôr o carro a trabalhar passado 2, 3 dias, já é uma inquietação para pegar. E depois encharcar as velas. Porque, entretanto, isto entra no primeiro carrador. Mas depois demora a encher os outros. Porque isto são com uvas grandes. É uma chatice do que quer aças. Então, nós optámos por esta solução. Vamos pôr uma facete. Como a própria nome indica, eletrónico full pump. Vamos ligar a bomba. Eu vou explicar mais ou menos como é que se faz aí a ligação disso. Em relação à bomba, eu vou tentar ligar com a ignição. Para quê? Quando a gente liga a chave, começar logo a funcionar. Normalmente, nós pomos estas bombas diretas. Quando é tipo nos cortes e assim. Mas como a gente quer pôr o carro original. Mais original possível por dentro e tudo. Deixamos assim porque... Pronto, é só ligar a chave. Não é preciso estar a ligar botões nem nada. Vou ver se resulta. Se eu vi que não fica a trabalhar assim muito bem. Então aí ponho um botão manual. Qualquer das maneiras. Estes carvadores são enormes. São tipo 44. É demasiado. Tem 3 gigas boetas grandes para o motor. Não consigo afinar ainda isto assim muito, muito bem. Mas também não consigo enquanto não tiver tipo o relador de pressão e assim. E pronto. E para ver se eu consigo por isto a trabalhar assim mesmo. Top xuxa. Em relação aqui ao regulador. Isto é tipo um pré filtro. Antes de ir para os carvadores. E tem aqui um manualzinho de pressão. A gente consegue regular aqui a pressão que quer entrar ali. Eu ainda não sei muito bem o que é que eu vou pôr aqui. Sinceramente. Mas vou testar e ver. Começar aqui mais ou menos nos 5, 6. Preciso. E depois ver como é que o carro fica. Aqui. Isto é parte aqui. Também era interessante se eu conseguisse pôr este tubo ligado aqui. Mas os carvadores não trouxeram T's destes. Estão a perceber. Então é um bocado complicado para meter a BT assim 1. Que era para ligar aqui direto. E assim este carvador como é o ultimo aqui a encher. Pronto. Tem mais dificuldades. É meter aqui gasolina. Tem que encher este. Depois chega aqui. Já estes comeram o gasolina todo. E é difícil afinar o carro muito por causa disso. Portanto malta. Fiquem ligados. Estava mais esclarecido assim rapidamente. Eu ainda tenho também um recuperador de óleo. Este carro estava com muita pressão de óleo. Quando eu meti estes carvadores. Eu tive que alterar os respiros do motor. E não fiz a coisa da melhor maneira no início. O carro ficou com um pico de pressão de óleo. Uma cena absurda. Ficou com muita pressão. Não sei o que é que fiz para aqui. De qualquer das maneiras agora eu já pus o respiro e tudo. Já está melhor. Está fixe. Não deita o óleo para o respiro. Porque é bom. De qualquer das maneiras. Tipo vou pôr um recuperador com filtro. Que é para isto ficar bem direitinho. Chegou a Mónica. Veio. Então. Tudo bem? Nós temos aqui umas gomas. Também uma gominha dessas. Pronto pessoal. Aí está tudo montadinho. Já vamos aqui testar a ver se a machinho trabalha ou não trabalha. Para vocês verem aqui o manómetro. Depois da bombinha aqui. A bomba não combina ficar aqui ao pé do motor. Mas também não vi grande solução para isso. Se calhar depois faça aqui uma folgazinha para não ficar isto direto aqui. Qualquer das maneiras está aqui com um aspectozinho fixe. Aqui é o manómetro. O manómetro afina aqui neste parafusinho. Quanto mais a gente apertar mais pressão dá. Eu queria pôr isto aqui nos 5 mais ou menos. 5 e meio. Para testar primeiro. Ver se não há fugas. Ver se ele trabalha bem. E depois ir à estrada a experimentar. Portanto. Já sabes. Se gostas aí do canal. Subscreve. Me põe a grande like no vídeo. E agora bota. Vamos lá. Siga. A ver se isto pega a bateria. Vai ser o momento da verdade. Será que trabalha? Se calhar mandei já um esteiro. Estou a ver ali gasolina já a espingalhar. Já dá com fugas. É muita pressão. Se calhar tenho que tirar um pouco de pressão nisto. Onde é que estava a espirar? Deve ser aqui. Não. Onde é que isto espirou? Foi da bomba velha. Afinal ali estava. Que é desta. Pois é malta que eu não desliguei a bomba mecânica. E ela ainda devia ter lá gasolina dentro. E deu aqui ar de sua graça. Agora vamos lá ver se isto funciona ou não funciona. Vou entregar com vocês. o 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